aqui a pergunta de novo da Viviane Rogério, a China é a favor da Rússia usar arma nuclear? se a Rússia usar ela não perderia o apoio da China? eu acho que a China não é a favor nem que a guerra continue porém para a China a derrota da Rússia é muito pior sob o ponto de vista da sua da manutenção da sua segurança da sua soberania e da sua estabilidade Eduardo Nunes Rogério, você acha que o Brasil parece estar mais alinhado com os BRICS ou com o interesse do Ocidente? eu acho que o Brasil se equilibra, Eduardo eu acho que o Brasil se equilibra, lá vem bem-vinda se equilibra e o Brasil ele é um país que ele já tem condições sob o ponto de vista do seu produto interno bruto das suas características, do tamanho área de cabotagem, recursos naturais e tudo mais tradição histórica na área da diplomacia o Brasil tem condição de não ser tão submisso como outros países precisam ser em função de uma série de outras situações obrigado Lúcia seja bem-vindo aí ao nosso Twitter filosofia da coisa outra guerra que temos que ter de olho é a da moeda essa visita de Xi Jinping a Putin também tem a ver com a busca de negociar em outra moeda que não seja o dólar aliás filosofia da coisa hoje vocês estão excepcionais aqui o Irã e a Rússia fecharam um acordo que integrou seus sistemas bancários tá tá e aí e aí